E no Rio de Janeiro, na fábrica da Nissan, que acabou de completar um ano, a gente conversa com o presidente François Dossat. Ele bateu um papo muito legal com a nossa produção e, claro, gente, contou que não vai tirar o pé dos investimentos do Brasil. E o Versa Automático chega no próximo semestre. A gente tá aqui ao lado do François Dossat, que é o presidente da Nissan do Brasil, comemorando o primeiro ano de fábrica. Muito feliz. Um ano muito rico. Nós lançamos dois carros, dois motores. Nós até construímos uma escola que a gente entregou para o prefeito de Resende. Qualidade do carro muito boa. Então, realmente, tô cansado, mas muito feliz e orgulhoso. A gente tá mostrando imagens agora da fábrica aqui, comemorando, inclusive, carro de 30 mil, que foi o novo Versa. Estamos mostrando agora, mostrando um outro assunto também. A Nissan vai fácil passar por essa crise, porque você falou que manteve os investimentos de 2,6 bilhões. Não mudou nada. Era um outro Brasil. Agora você manteve toda a plataforma. Não tivemos. Quando o Carlos Gomes me contratou, ele me disse, François, você vai ter que pensar numa coisa. A gente tá fazendo esse investimento pensando nos 20 anos que vem. Então, nesses 20 anos, o mercado, hoje, em 3 milhões, ele vai, sei lá, pra 6, 10. É isso que vai acontecer. Então, pense longo prazo. Então, se você pensar no longo prazo, você não para o investimento. Porque o investimento realmente foi feito pensando nesses 20 anos, nesse mercado que vai crescer. Então, pode ter um ano, dois, que o mercado não tá tão bem, realmente, o que tá acontecendo, mas ele vai voltar. A minha visão é que nós voltamos a crescer em 2016. Então, no salão do automóvel, pra gente finalizar, a gente viu a Nissan com o Kicks. Ela, quando entra no mercado de crossovers no Brasil, já que as Olimpíadas tá aí, esse carro pode ser o grande carro das Olimpíadas. Então, é a minha intenção. Eu quero trazer esse carro pra 2016. Ou fazer. 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 Não, essa ideia. Esse carro, ele foi planejado pra ser feito na plataforma V, na plataforma que eu tenho aqui. Então, eu quero trazer o carro, eu quero produzir o carro aqui, eu quero vender, mostrar, porque ele é um carro muito lindo. Ele foi um sucesso no salão do automóvel. Você sabe que, normalmente, o carro conceito não é tão sucesso, não é mais um carro que o consumidor pode comprar. O Kicks foi. Então, a decisão final não está tomada ainda. Mas eu quero, eu não durmo, né, até trazer esse carro no Brasil.